MÚSICA Eu quero ver todo mundo feliz! Eu quero ver todo mundo feliz! MÚSICA 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 Daqui a um beijo da tua boca Se ganhou a minha vida, a minha filha da O que é que se apaga na minha propensão Na minha decisão, na minha aladaí O que é que não pode se encher e não tem Daqui a um beijo da tua boca 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 Daqui a um beijo da tua boca